A nossa equipe de reportagem encontra-se aqui na Rua Beira Rio Rua esta que faz parte aqui das mediações do Campo da Boiada Acontece que ao fundo vocês podem perceber que nós temos aqui algumas pessoas em volta de uma casa Dentro desta casa está sendo velado os restos mortais do Senhor Cícero de Jesus Que estaria completando 54 anos hoje Acontece que o Senhor Cícero era caçador E ali pelas mediações do povoado Santa Edivirgem o mesmo desapareceu Fomos informados de que a alçada dele havia sido encontrada Que estaria no ML e que estaria também retornando para sua casa para que ele pudesse ser velado Neste momento iremos conversar com os familiares a respeito de mais este caso E esclarecer para vocês o que foi que realmente aconteceu Está com um ano e dois meses que ele tinha desaparecido Daí ontem em volta de 8 horas da manhã Uma amiga minha me ligou que tinha encontrado uma alçada E os caçador que encontraram disse que a alçada era dele Aí eu acionei a polícia e fui até lá no local Com o investigador e foi comprovado que era ele mesmo Divido os vestes deles que a gente encontrou que estavam ao redor dele Facão, chinelo Ele usava uma peça também que se encontrava no local E foi confirmado que era ele mesmo Foi o que a senhora sentiu no momento em que disseram Olha, tem uma alçada ali e pode ser do seu marido Ah, para mim foi muito difícil Porque durante um ano e dois meses para mim não foi fácil Foi muito angustiante, desesperado A gente saber do para dele, do para da gente Não foi fácil, eu passei mal Mas graças a Deus fui acompanhado de amigo Minha filha foi comigo e graças a Deus eu pedi força a Deus E permaneci firme e forte Até o encontro desta ossada dele Qual era a suspeita da família? Vocês pensavam que tinha acontecido o que com ele? Eu, sinceramente Eu, de certos tempos para cá Que eu comecei a acreditar que ele não estava mais vivo Mas no início Eu não acreditava que ele tivesse morrido Eu só achava que ele tinha se desorientado Pois ele tinha problema de cabeça Tomava remédio controlado, era impertente Eu só achava que ele tinha perdido a noção do tempo E estava perdido Minha esperança é que ele um dia encontrasse ele com vida O alçada foi encaminhada para o ML De forma imediata E o ML confirmou a causa da morte Qual foi? Foi, o médico disse que foi acidente vascular Vascular, não sei nem chamar direito o nome Na época ele estava ali no povoado Santa de Virgem, certo? O que ele estava fazendo por ali? Ele saiu daqui para ir botar uma ceva para Lambu No dia 20 de junho de 2016 Aí de lá A última vez que virou ele foi em volta de 3 horas da tarde Foi o horário que ele entrou no mato E daí para cá ninguém não encontrou mais Antes dele falecer Já tinha havido algum episódio de desaparecimento dele? Ele já tinha apresentado algum sinal de que poderia acontecer isso com ele? Não, não Ele tomava os remédios dele controlar Tomava remédios de depressão Mas ele vivia normal Ele não aparentava nenhum problema de distúrbio, não Esse momento é um alívio para a família É, para mim realmente vai me assossegar meu coração Vou viver, vou ter mais um alívio Porque era muito angustiante Eu pedia para Deus todos os dias Que se ele tivesse morto Que um dia eu pudesse encontrar menos Mas você sabe, para me poder enterrar, para mim me assossegar meu coração e minha cabeça Porque para mim meus filhos não estavam sendo falsos Olha só, eu vou chegar mais perto aqui da senhora Só para a gente finalizar, eu sei que é um momento muito difícil para a família Nós estamos informando a população a respeito de um senhor que estava desaparecido Graças a Deus foi encontrado Triste pelas circunstâncias, mas foi encontrado Se nesse momento, o seu coração com toda sinceridade A senhora pudesse olhar para a nossa câmera Sabendo que a senhora poderia estar mandando uma mensagem Olho no olho do seu marido O que a senhora diria para ele? Eu pedia perdão a ele Porque eu disse uma palavra com ele na saída dele Só que o que eu disse Eu nunca imaginei que eu fosse passado O que eu estou passando hoje O arrependimento dói? Demais, eu tenho sofrido muito por essa palavra que eu disse com ele Mas eu creio que o que aconteceu não foi por causa disso É porque tinha que ser assim Percebo que a senhora está muito emocionada O amor ainda persiste? Ainda continua? Com certeza Foram 20 anos, não foram 20 dias não Quantos filhos com ele? Eu tenho 3 filhos com ele Todos já grandes, crescidos Mas também com a saudade, o tamanho da saudade da mãe Eu creio que até melhor Do que a minha Porque eles são filhos, né? Ele jamais queria perder o pai dele Dessa forma que eles perderam Mas a senhora acha que um dia poderá reencontrá-lo? Não sei, só Jesus pode dizer